oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galerinha que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma level go strike 2013 isso mesmo vamos continuar a nossa quinta temporada do duelo dos inscritos só lembrando aquele ultra mega power blaster super inscrito já vem com aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer se não é inscrito se inscreve se já é compartilha daquele gostei bastante comentário aí comentem bastante que o comentário de vocês é relevante porque o youtube tente quanto mais vocês dão like mais vocês assistem e mais comentam aquele conteúdo é relevante então vamos comentar bastante para o youtube entender que os vídeos do canal é relevante e começar a divulgar mais o canal porque tá bem difícil vamos dar uma força também aí galera nos vídeos anteriores aí dessa quinta temporada tá bem fraca visualizações tá bem fraca mesmo peço a força de vocês e antes de começar aqui eu já peço perdão pra vocês tô meio resfriado minha voz tá meio embaçada aqui velho mas vamos lá vamos tentar fazer esse jogo e finalmente vamos para o quinto jogo dessa quinta temporada do duelo dos inscritos lembrando que eu tô fazendo todos os jogos de ida e depois eu vou fazer todos os jogos de volta e hoje eu vou jogar com o time do inscrito fabrício júnior o nome desse time aqui é gigantes de aço v2 e ele vem com yamato no gol kabeiyama kabeiyama asta e kazemaru na defesa no meio de campo afrodi taiga é camome e o kido e no ataque ele tem nagumo suzuno e sussuke então esse aqui são os gigantes de aço v2 do inscrito fabrício júnior tá bem diversificado o time eu gostei bastante da escalação do time dele vamos ver contra quem ele vai jogar e ele vai jogar contra o time do inscrito danilo rodrigues e o nome desse time aqui é tropa de elite e ele vem com o gorotamano no gol ele vem com koguri kabeiyama toko e tsunami na defesa no meio de campo ele tem o fudo sakuma e kido e no ataque ele tem o atsuya o somioka e o gran então isso aqui é o time tropa de elite do inscrito danilo rodrigues tá legal a formação assim só que né tá meio repetitiva meio do mesmo sempre inazuma né mas pega nada cada um tem o seu gosto a gente respeita todos entendeu tá legal o time mesmo ele tá bem diversificado o gorotamano quase ninguém usa ele no gol ele fez uma junção aqui né do dia do inazuma antigo os mais novos ficou bem legal tem o gran aqui tal no time sakuma entrando toca a toko né mano quase ninguém usa toko koguri também o atsuya o pessoal coloca mais o fugu que tá legal time tá bem legal boa sorte aos dois time aí espero que seja um jogão sem mais delongas já vamos começar essa partida velho vamos colocar aqui vamos que vamos e vamos que vamos pra partida vamos lá vamos lá vamos lá só vamos velho só vamos vamos pra partida aí velho vamos lá bastante like bastante comentário e compartilha o vídeo se cada um de vocês pegar o link aí do vídeo e colar nas redes sociais de vocês ajuda muito vocês não sabem o quanto velho vamos lá vamos lá vamos fazer a bola rolar aqui a gente tá cor vamos mostrar pra que que a gente veio time o asta tá lá na zaga hoje velho ele colocou o asta lá na zaga mas beleza não eu já tinha apertado o botão mas vai dar tempo de chegar vai dar tempo pena que eu tô sem chute né ai 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 vamos time vamos vou disputar vou disputar com o tsunami o tsunami ganhou da gente velho o tempo de juggler o tomate a novamente eu peço desculpa pra vocês rapaziada eu tô meio resfriado aqui tá complicado vamos time vamos e deu ruim nova zona mortal última zona mortal última zona mortal e vai emendar com impact do dragão deixa nos comentários um nome pra essa técnica última zona mortal combinada com impact do dragão vou usar level 2 shoot break e defendemos porque porque a última zona mortal é forte pra caramba só que ele usou o impacto dragão né velho aí diminuiu o poder da última zona mortal esse foi o motivo vamo o asta tempestade dimensional essa técnica eu acho muito top o que eu vou emendar o impacto glacial deixa no comentário também o nome peça técnica combinada rapaziada tempestade dimensional e impacto glacial velho quero ver a criatividade de vocês vou dar coração e explica eu vou pro ataque velho eu vou pro ataque coquito velho vamo parceiro que a gente tem uma técnica que se expressa aqui pros caras velho vamo de chuva de coringas velho vamo de chuva de coringas velho vamo de chuva de coringas velho MÃO DAS ALMAS E DEFENDE COM A SUA MÃO DAS ALMAS! Caramba, o bicho defeitado, velho! Tô louco! Vai, pega a bola da sua! Ih, deu ruim! Vem da Val Eterno! Vou usar a nossa level 3 aqui, velho! Gravit point! Ponto gravitacional! Muito louca essa técnica dele, velho, sem a Kenshin, né, velho? O pessoal pensa que ele não tem técnica sem ser com Kenshin, ele tem, velho, ele tem! E a Toko vai roubar a bola da gente! A torre! O cara quer passar por todo mundo, parque! Vamo, vamo, vamo pra tipo ataque! É nossa vez de atacar, velho! Vamo pra tipo ataque! Ah monte! O queeeeei? Algo! Ah quê mayor Antion! Vamo porque, pelo menos, alguém tem tepcheio! Na cara dEle, velho! Na cara do Yamato Velho Vamos de gravitation point Defendemos Nossa mano O Yamato aí Essa técnica é muito legal dele Eu gosto Eu gosto Vamos recuperar Boa Caramba 1 a 0 Vamos carregar Boa time Pega nós Agora sim a técnica saiu Muito louca essa técnica né velho Mão das almas Tá mais descarrando Vendeu velho Defendeu nas criando o Vita Vai 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 time Vamos time Vamos partir pro ataque Vamos colocar pressão nele Vamos chutar Astro Break Astroide Destruidor E vai inventar Meteoro Cortante Velho Astroide Destruidor Meteoro Cortante O Meteoro Cortante Foi melhor do que o Astroide Destruidor É louco É muito legal Quando acontece isso Boa Tamo bem Tamo bem no gol O goleiro aí Tá segurando bem Vamos passar aqui pelo Watsuya Fujin no Mai Fujin no Mai Vamos Asta Vamos Asta Vamos Asta Storm Dimension Storm Dimension Storm Tá longe mais Eu tenho Ah defendei eu velho Agora eu tamaro aí Tá bom Eu não vou também mano 1x0 aos 30 do primeiro tempo Oh louco saco mano Tip jungle Tip jungle Vamos lá Vamos lá E acaba o primeiro jogo Primeiro tempo O jogo empatado O jogo disputadíssimo velho 1 para gigante de aço V2 do Fabrício Júnior 0 para tropa de elite do Danilo Rodrigues Que jogo tenso mano Vamos aqui velho Vamos aqui Vamos pro segundo tempo mano Apenas 1x0 O jogo difícilimo velho Vamos lá Os jogos estão muito disputados Dessa quinta temporada Estão muito disputados mesmo Estão muito bons velho Não tá muito desbalanceado Um time ou outro Tá mais forte Tá bem legal velho Ah velho Você tá de brinquete com my face Aqui é nóis Aqui é nóis Fazer a bola rolando aqui Ah velho Vamos com a penhama Ih tá lá longe Ele vai usar o impacto do dragão De longe ainda Vou usar a nossa level 2 É mais que suficiente Chuto break Boa defendemos Vamos tentar armar nosso contra-ataque velho Ah velho Toca a bola direito Tá entendido Não tá não Ah louco Eu vou tentar nosso Chuva de Curita de novo Ah eu fui pra cima Eu vou disputar Eu vou disputar com ele A gente deu melhor Vamos tentar nosso impacto glacial velho Pacto glacial Na cara do gorotamano Mão das almas Mão das almas Defende E a mão das almas defende O impacto glacial velho Ah não Já tinha apertado o botão Tá impedido Não vai passar pra mim não Falei que você não ia passar Magic Flower Tô louco Tô louco Não toca Olha a falta 1x0 aos 14 minutos do tempo velho Vamos afrodir Ah louco O cara deu no meio grandão velho Vai 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 time Vai vai Ele dá pra o Eterno 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 Velho vou arriscar não Vou usar nossa leve Grave D-point Grave Que foi Kiba Nice save Vamos Vamos Vai 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 Não deu Não Surfe Estelar Sparkle Wave Sparkle Wave Isso Porque level 2 Não tem TP pra level 3 Tem que chutar break De gol E mata a partida 1 para a tropa de elite do Danilo Rodrigues 1 para gigante de aço V2 do Fabrício Júnior Aos 17 do segundo tempo O jogo está empatadíssimo E vamos tentar aqui o nosso brilho atômico velho Vamos quem não quer nada pela lateral Opa Fendaval de fogo Fire Blizzard Fire Blizzard Está mais desarrando Está mais desarrando Defendeu mano Meu bem da balde fogo Caraca Que mentira velho Que ele defendeu Na boa Tá velho Não Agora mentiu Na boa Vamos lá, vamos para o contra-ataque Um a um, velho, você é doido, mano Ai, ai, ai Ah, velho, eu saí de um, mas veio o outro, mano Não vai passar não, velho Você vai passar sim, mano Da hora, né Essa técnica é muito legal, velho, tem ninguém na frente Eu vou disputar com você, cabelo Nossa, mano, os caras estão ganhando tudo da gente aqui, velho Deep jungle Boa Vou partir para o contra-ataque, velho Um a um, mano, aos cinco, velho Ah, mano, velho, os caras resolveu, mano Para nós, velho A torre Os caras empataram a partida e resolveram se trançar lá atrás, mano Tô louco, mano Vai não, eu também tenho minha arma secreta Boa É, o madecampo tá muito treta aqui, mano Tá muito disputado esse madecampo, velho E eu vou passar aqui novamente, mano Boa Velho, que treta, mano Ah, mano, na porra, Sakuma Quando eu uso a técnica, ele usa o daily jump Vai chegar bem fraco no Gorotama Defendeu, velho Rapaz, que jogo difícil, mano O jogo tá muito treta, velho Ah, velho Tá de brincadeira que eu fiz isso Caramba, eu vou ter um botão Vamos, fi Alguém tem o TP aí pela madrugada Bom, será que dá tempo do impacto glacial, velho E acaba a partida E o jogo acaba um a um Acaba empatado, velho O primeiro jogo acaba empatado, mano O para a tropa de elite O para a gigante de aço V2, velho E aí o primeiro jogo deu um a um, mano E a gente vai saber que vai se dar melhor no segundo jogo Nos jogos de volta, velho O primeiro jogo deu um a um, mano Que jogo tenso, rapaziada Os caras empatou o jogo, mano E fez uma retranca da bexiga lá atrás, mano Cê é louco, velho Então vamos ficando por aqui, rapaziada Bastante like, bastante comentário Deixa no comentário aí que vocês acharam da partida Se vocês estão gostando dessa quinta temporada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até o próximo jogo É nóis, falou Lembrando, velho Que eu tô fazendo todos os jogos de ida Depois eu vou fazer todos os jogos de volta Ainda vai ter o confronto desses dois times ainda No jogo de volta, beleza? Valeu, falou, é nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau